Nessa época teve um dia que eu fui substituir a memélia, só que foi uma coisa assim muito de última hora né, porque aconteceu alguma coisa com o pai da memélia na época, teve um infarto se não me engano, aí me ligaram pra minha casa, sabiam que eu era bonequeiro por conta de eu ter, já ganho o prêmio em 83 com o programa de bonecos né. Ah é, o X era do TV Tutti Frutti né, ele que comandava a equipe lá, lembra dos abacaxis? Não, o abacaxi ou o abacaxi? Não eram todos os abacaxi? Não, não, tinha bastante amendoim. Era o Ananias né, tinha os amendoim. O Ananias era o abacaxi, mas a gente tinha o quartel dos amendoim, mas isso é outra história pra um outro dia. Ah, mas é legal, mas é legal as crianças saberem pra situar. É, e que ganhou o APCA de melhor programa infantil de 83. É, o ano que nós não ganhamos foram eles que ganharam. Então, aí... Até então eu não conheci o X, eu falei, ah é? Você foi atrás de descobrir quem era. Você, você, não, perde por esperar. Então, e, 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 nesse dia eu fui convidado a ir fazer o programa, mas isso eram 10 minutos antes do programa começar. Então em 10 minutos eu tive que ir da Zona Norte a Água Branca, fazer um boneco, entrar e chegar na hora. Que era o jacaré né. E eu cheguei lá na hora. Você vai me aguentar, pera. Não, é agora, é o agora ou nunca. Agora ou nunca não. Ah, não, tem muita gente que vai aparecer jacaré. Mas que onda, meu. É. Eu mal apareço, você já sumiu comigo, já me deixou sem corpo. Não, 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 não faz assim, jacaré. Deixou só em espírito, ainda quer controlar meu tempo. Pô. A gente vai fazer uma bolsa de você. Não. Não tem mais, porque eles me levaram jacaré. Eu fui fazer um trabalho e alguma criança levou, nunca mais viu jacaré. Só ficou em espírito. Ah, levaram embora mesmo. Levaram o meu corpo embora. Ele não me perdoa, ele me cobra em todo lugar, manda os amigos. Ué, Jujim, quando é que você vai providenciar um outro corpo aí pra mim? Eu vou arrumar um outro corpo. Se alguém estiver ouvindo sobre esse paradeiro, desse jacaré, paga-se bem aqui, viu? Por favor, devolva o meu corpo, pô. É um jacaré muito legal, tem cabelo noio. Então, aí eu fiz esse jacaré, as coisas foram acontecendo. Aí o tic-tac vai embora, a TV pegou fogo lá na Sena Esbrigue, aí passou pro Franco Zampari. E aí eu comecei a fazer o bambalalão. Aí eu fazia música, teatro e os bonecos, quando... Ah, foi tão engraçado, eu falei pra uma das meninas, ah, ele fazia, lembra uma história de um príncipe, dos cabelos de prata, e ela, ah, eu lembro dessa história, eu lembro. Eu fico toda empolgada, foi tão engraçado, porque eu falei no meio de outras coisas, tava comentando, né? E voltou à infância. Foi tão engraçado. E quais personagens, só pra gente lembrar, X, assim, dá uma resgatada nos personagens, você falou... Nossa, não. Ah, ele fazia mais como ator, nas historinhas. O boneco mesmo só fez o jacaré, né? Até porque aí a memória retomou, só foi um, acho que um ou dois dias, né? Não, você fez mais vezes. Depois teve um... Tá. Quando ele ficou mais como ator, nas historinhas. E com a música. E com a música, com o professor Parapopó, que aí eles faziam muitas coisas folclóricas, né? Eu fiz um projeto mesmo, programa que era de tocar só folclore. Quando tivesse o tempo, ia tocar uns rock, então, na época eu lembro que a gente tava estourando o traje, então a gente tocava uns ultraje. Só que assim, sempre comentando, né? O Chiquinho adorava, a gente metia o pau na indústria fonográfica. E rolava... Como o professor Parapopó, né? E rolava um clima super legal, porque a gente fez aquilo uma brincadeira bem gostosa mesmo. Então... Ah, deixa eu dar uma parte? Tô. Nessa época, quer dizer, o X ainda tem uma banda chamada Bandri, que tem outra que chama X Blues, que é uma banda de blues, né? E tem um trabalho com o Flávio Lara e o Dr. X, que é um duo de violões. Inclusive, tá no YouTube, quem quiser pode... Ô, quem quiser assistir no YouTube, Dr. X e Flávio Lara, procura lá que vocês vão gostar. Como é que você escreve o Dr. X? Põe um dr.xyss e Flávio Lara. O Flávio é meio complicado, porque tem um W ao invés de V. Flávio com W, ao invés de Flávio e Flávio. É V-L-A-W-I-O-L-A-R. É porque eles gostam de complicar, entendeu? Tem gente que... Não, não, eu vou explicar. O X apareceu um rapper. Ficou nervoso, ó. Não, não, eu só tô explicando, tô explicando. Agarra, agarra o apresentador. Apareceu um rapper. Aí eu tive que botar um doutor pra diferenciar do menino. E o Flávio Lara tem um pagodeiro. Então, um rapper e um pagodeiro estragaram o heavy metal brasileiro. Mas a gente vai se virando e vai... Inclusive, a gente... E vai dando um jeito. Mas o que eu queria contar era isso. Na época ele tinha Bandrix e eles tinham umas músicas, assim, bem legais. Rock e roll, total. Rock, rock, rock mesmo. Rock e roll, mano. Essa época o Gerson já estava no programa e estava entrando o Chequemate. O Gerson era meu fã, pô. O Claudio Chequemate. O Chequemate era meu fã, pô. Que fazia o Gato, lembra? O Jambu. Sim, sim. Fazia também muitos personagens na história. E o Moreno Bonito. Que também é saudoso. Que já faleceu também. Tanto ele e o Gerson. E os dois, eles vieram do É Proibido Colar. Essa época eles andaram fazendo É Proibido Colar também e tal. A gente trouxe o Gerson e logo em seguida veio o Cheque também. E eles adoravam o rock do X. Eram fãzinhos. Então eles fizeram... Ah, eles iam nos botecos ver o X tocar, pô. Eles fizeram dois personagens em homenagem. Que era o Kid Cabelo... E o Panqueca. E o Panqueca. E o quadro entrava com as músicas do X. E o senhor? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.